Música Estamos aqui na Drogaria Saúde 1 para falar então as novidades, as promoções, né? Sempre para melhor atender seus clientes, ao meu lado a vendedora Raniele para falar um pouquinho mais. A farmácia vai estar entrando de plantão amanhã, é isso Raniele? Isso mesmo, bom dia a todos. Amanhã a gente estará aí de plantão até as 10 horas da noite, durante a semana toda. E também após as 10 horas vocês poderão vir aqui, pode bater na porta que a gente vai estar um plantonista aqui para atender vocês. Toda a população que precisar do seu medicamento, às vezes de altas horas aí da madrugada, a gente vai estar atendendo vocês aqui com todo carinho. Esse plantão irá durar durante toda a semana, é isso? Toda semana é até as 10 da noite e como eu falei, continua 24 horas, mas o rapaz vai estar aqui pronto para atender toda a população aí que precisar. Raniele, lembrando que a Drogaria Saúde 1 também tem a Farmácia Popular, que oferece medicamentos com mais de 90% de desconto, é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É isso mesmo. A Farmácia Popular é um programa do governo federal, juntamente associado com a farmácia, é uma parceria que o governo tem. São os medicamentos com até 90% de desconto. Os que não são com 90% de desconto, o governo dá de graça para o nosso cliente, é gratuito. E incluindo esses gratuitos são medicamentos para pressão, para diabetes, para anticoncepcionais. Tem alguns anticoncepcionais que entram de graça, osteoporose também entra, para colesterol, diabetes. Então, os que o governo não paga até 90%, a gente fornece para o cliente gratuito. E lembrando também, eu sempre falo que tem que trazer o receituário médico. A pessoa mesmo que toma o medicamento tem que vir apresentar o receituário com os documentos, porque é só a mesma pessoa que pode retirar. E estamos trabalhando aí, para toda a população, você que toma seu remédio para pressão, diabetes, a gente, se precisar, vem, a gente afere a pressão também, a gente mede a diabetes de graça, a gente não cobra. A gente está para favorecendo aí o cliente, sempre que precisar, a gente está atendendo de melhor maneira possível. Lembrando, Raniele, também, que a Drogaria Saúde 1 não tem só medicamentos. Ela tem toda a linha de cosmética, toda a linha de perfumaria, tintas para cabelo, é isso? É isso mesmo, a gente tem bastante variedade, o Edmar comprou bastante produto para o dia dos namorados, bastante perfume importado, natura, a gente tem bastante variedade. E, né, cosmético, a linha de bebê também, linha infantil, shampoo, condicionador. Nós trabalhamos com os produtos da L'Oreal, que são importados, da Matrix, né, para muitos cabeleireiros aí que precisam, a gente tem essa linha agora, e já tem bastante tempo que a gente está trabalhando já. Tá, então, vem para cá você também, para a Drogaria Saúde 1, a drogaria que cuida de você.